Bom galera, o trânsito ainda tá um pouco pesado aqui, tem uma descida Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Esperar o radar passar ali que ajuda uma esticada legal Tem uma azira atrás de mim vindo ali, ó Se vocês puderem ver, ó Vou colar atrás desse azira aqui e chinelar, galera, então é agora Pegando a azira de Clio Tá na 130 Vamos atrás dele, né? Essa boa aqui anda pra caramba É uma azira, mas nós pega Não rala não, meu, que corre pra caramba Pega essa azira velho aqui Parou o trânsito já Na carreta Vamos colar na bunda do azira aqui Vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que que vai dar Também aqui com a cara de que quer correr Com a carreta ali Tem a boca encheada atrás dele Essa musiquinha aí também Essa música ajuda pra caramba Que pena Que pena Esperar, né? Estava apaixonado, tá vendo? O cara anda escutando o Lucas Lucas Tudo com a banda de leite isso aí, tudo com o Podelo A Cira está empurrando ali o Prisma e caindo com tudo Abriu, vai correr, mas não vai dar para pegar isso não, fila da puta Vai embora É aí galera, vou ter que encontrar ele mais para frente porque já abriu demais Infelizmente, no próximo vídeo a gente pega ele